A boa colheita depende dela, a água. Com os avanços tecnológicos dá para fazer chover no campo em qualquer época do ano. A irrigação é feita por pivôs como este, que lentamente vão molhando as plantações. Em Cristalina, no leste de Goiás, 54 mil hectares de terra são irrigados por mais de 600 pivôs. O município produz 34 alimentos da cesta básica e vende a produção para todo o país. A água dos pivôs sai de reservatórios como este, abastecidos com a água da chuva, sem qualquer interferência no meio ambiente. O volume armazenado é suficiente para manter a produção o ano inteiro. A irrigação fez com que nós tenhamos que produzir 365 dias por ano. Produzir porque você pode estar lá dormindo e a lavoura está produzindo. Essa fartura garante a Cristalina, o maior PIB agrícola do Brasil, 1 bilhão e 300 milhões de reais. E também movimenta o mercado de trabalho na região. Essa fazenda chega a empregar cerca de 800 trabalhadores na época da colheita do alho e do café. Então você tem emprego todo ano, ao contrário de antigamente, que era só um ponto de chovia e nós tínhamos serviço. Acabou a chuva, ia todo mundo para casa, dispersava metade dos funcionários e ficava esperando a chuva para plantar novamente. A agricultura irrigada chega a ser até três vezes mais produtiva que a de sequeiro. Por isso o governo federal lançou o programa Mais Irrigação, que prevê investimentos de 10 bilhões de reais para valorizar a economia regional, gerar mais emprego e renda e expandir a agricultura irrigada no Brasil. O que o governo se propõe a fazer é levar a informação, o conhecimento para o campo, para que se possa investir, mas também olhando esse potencial de geração de emprego e renda no campo. E olhando uma produtividade que seja cada vez mais sustentável.